Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Realeza Americana. Por, Katarine MCG. Uma coroa prestes a mudar de mãos. Duas garotas disputando o coração de um príncipe. Esta é a história da Realeza Americana. Quando os Estados Unidos venceram a Guerra de Independência contra a Inglaterra, o povo ofereceu uma coroa ao general George Washington. Dois séculos e meio depois, a Casa de Washington permanece no trono. Mas eles não são como as outras famílias reais. Como uma personificação dos Estados Unidos, os Washington são lindos, incrivelmente famosos e o coração da corte mais gloriosa do mundo. Mas, por trás dos salões de baile reluzentes, vestidos elegantes e figuras públicas aparentemente perfeitas, escondem-se romances proíbidos e segredos escandalosos. A geração mais jovem da nobreza precisa navegar de forma eficiente, embora nem sempre discreta, por fofocas, dramas e a vigilância constante da mídia, do povo e de suas próprias famílias. A autora best-seller do New York Times Catarine MCG imagina uma versão alternativa do mundo moderno, na qual a era brilhante das monarquias ainda não se desvaneceu e o amor ainda é poderoso o suficiente para mudar o curso da história. A vida da família real americana vai te prender nas primeiras páginas e nunca mais largar. Completamente viciante. Sarah Shepard, autora da série e best-seller do New York Times Pretty Little Liars. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!